Música 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 Boa noite no Casa Yes Balanda Música 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 Olha só que emoção Dois anos do projeto No Casa Yes Balada! Mais uma vez o programa Circulação aqui Essa emoção de saber que Um projeto seu foi pra frente E já está completando dois anos Fico olhando a galera curtindo A casa cheia Porque está cedo ainda Nossa é uma felicidade imensa E o mérito não é só meu O mérito é de toda uma equipe E com certeza Dos frequentadores que faz a gente melhorar Esse trabalho a cada dia Essa festa de hoje o que gradiente especial Primeiro a comemoração de dois anos Uma coisa que não é tão importante Mas o meu aniversário 21 anos é sempre que a gente faz Só 21? Só 21! Não preciso falar a verdade Hoje também tem uma atração inédita Que é o MCK9 do Rio de Janeiro Ele nunca veio pra cá E tem o Pulse 011 Que é um Hip Hop nacional Que está na boca da molecada também Então por serem atrasações inovadoras Eu acho que isso também Fez com que esse aniversário Ficasse ainda mais diferente E ainda mais assim Chamando todos que estão aqui eu acho Beleza, vamos curtir a balada então? Vamos primeiro mostrar a galera Dá uma olhada Esse batomzinho cor de rosa Deixa eu ver esse batom É seu? É seu batom? É seu? Não pode ver, olha a coisa Projeto No Gas e S Balada Tá ficando importante Olha quem tá hoje aqui A Tami, filha da Gretchen, não é? Ah, sou mais ou menos parente dela É NETSTER Chega desse papo de NETSTER com o seu cháinjo Sou MC Piozinho Vou falar como é que é Ô novinha, tu quer ir na R1? Ô tu quer ir na Santa Fe? Tô aqui numa casinha de balada Uma de São Magalhães Vou falar novinha, tu quer luz? Vem comigo que nós patrocina então MC Pequenidão É isso? MC Pequenidão Brasil Seu nome? Catiane Seu nome? Lanay E o seu? Beatriz Sua idade? 14 anos 15 14 Ressumindo, não preciso nem continuar a entrevista E sua idade de criança tá em casa? Mamãe passou açúcar em mim! Combinar o óculos com a camiseta é moda? É Faz sucesso com a mulherada? Porra Quantas meninas você já beijou hoje? Só 5 só Então pode ser que faça sucesso É Eu não gostei não Ah Que bom 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 Agora eu quero ver com esse povo aqui Essa pirâmide é pirâmide do que? Pirâmide do prazer Que só as meninas dançando fã Quem você já beijou aqui da pirâmide? Até agora ninguém porque eu tô suavinho Mas daqui a pouco eu vou entrar em ação Aqui ó Ela? Ah não mano Eu seleciono bem Beija ele Nós vamos beijar com as meninas agora Agora eu vou entrar em ação Agora? A gente nem precisa de ela Até ela venha em a gente Vou filmar então Cadê? Mostra pra mim Eles falaram que vão subir Vão cumprir o que prometeram Vou beijar na boca Dá uma olhada Me fala que passo é esse aí? Passo no Pissai né? Passo no Pissai tudo né? Opa! 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 A-ah! Na última vez que eu falei com essa moça Ela tava com vários adesivos grudados E agora? Messes depois Sou de ririz mãe É pra lá Então olha Vamos colocar o telefone dela na tela Para tiveram interesse É só ligar pra namorar Não, não coloca não Obrigada! Yes! Balada! No caso, Yes! Balada! Brasil!